Música O álbum do Chico Buarque que leva o seu nome lançado em 1978 tem canções famosas e belíssimas como por exemplo, Calice, O Meu Amor, Até o Fim, Pedaço de Mim e também A Grande Apesar de Você Há porém ali uma pérola menos famosa nos dias de hoje, batizada de Trocando em Miúdos O título é uma popular expressão da língua portuguesa que significa explicar ou narrar minuciosamente um assunto ou uma história A expressão também aparece no título do livro Trocando em Miúdos as Minhas Canções que foi escrito por Francis Raimi, onde ele esclarece o seu processo criativo de compor canções A canção Trocando em Miúdos, aliás, é uma de suas dezenas de parcerias com o Chico O que pouca gente sabe ou lembra é que Francis Raimi gravou a canção em 1977 numa versão samba para o seu disco Passaredo Ou seja, Francis gravou a sua versão antes mesmo da de Chico E na versão de Chico é o Francis quem toca piano Essa versão cantada pelo próprio Francis esteve presente na trilha sonora da novela O Astro, da Rede Globo, em 1977 Ela ainda apareceria numa outra novela, só que em 79 Na novela Os Gigantes, porém esta foi gravada por Emílio Santiago Francis Raimi criou a melodia e batizou inicialmente de Maria das Ostras E enviou para o Chico fazer a letra E Chico ficava enrolando, demorou para escrever Até que Francis resolveu gravar um instrumental E no dia da gravação, lá perto da meia-noite Quase em última hora, o Chico aparece no estúdio com a letra pronta Aliás, e por falar em pronto, nós temos aqui pronto Dezenas de vídeos que contam histórias de dezenas de canções E você pode fazer com que continuemos a realizar esse trabalho É só você se inscrever no canal, dar like aqui nesse vídeo Ativa também o sininho aí E compartilhe o nosso material com seus amigos que gostam de MPB Isso nos ajuda muito a manter no ar o nosso canal Voltando aqui A canção, ela está bem ajustada a elementos do sentimento que ocorre Nos fins de ciclos de um relacionamento Tais como a partilha dos bens E também a dificuldade de recuperar integralmente a identidade pessoal Após uma entrega amorosa A letra, poeticamente genial Nos identifica com os versos que traduzem com exatidão a dor de uma separação Considerando que a maioria de nós já passou por isso Os elementos representativos da intimidade conjugal São revelados por algumas expressões como Medida do bom fim Disco do pinchinguinha As marcas de amor nos nossos lençóis Essas expressões são emprestadas por palavras que encobrem a dor contida A dor velada do autor Aquela esperança de tudo ajeitar, pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar ou derreter Então a dor da perda é tratada com um intenso dilaceramento Que evidencia intencional atitude De tentativa de melhorar o orgulho próprio Ele diz, mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Há também quem expande o significado da letra ao ver ali um sujeito em crise nos tempos modernos Em que a sua noção de conforto e estabilidade emocional está deteriorada Incluindo o casamento, que é tido pela sociedade patriarcal como o símbolo da família A célula mater da sociedade Onde temos identidades rasuradas Com a impressão de que já passamos da hora do rupimento com o conservadorismo que nos aprisiona Pixingu e Neruda, por exemplo São colocados no mesmo patamar Para simbolizar a busca ambivalente pela convivência entre ideias Que não precisam se excluir para manterem o seu valor Neruda, aliás, sempre se destacou por suas ideias comunistas E por causa do verso em que é citado A canção foi inicialmente censurada O advogado da gravadora conseguiu convencer o censor de que era uma canção romântica E que não tinha viés político E só aí é que ela foi liberada A interpretação de Chico é emotiva E a melodia criada por Francis Haim para o disco do Chico Com um pé na música erudita É comovente Trocando em miúdos Ouça as canções pelos links que estão na descrição desse vídeo Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco do Pixinguinha assim O resto é seu Trocando em miúdos Pode guardar As sobras de tudo Que chamam o ar As sombras de tudo Que fomos nós As marcas do amor Nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças As nossas melhores lembranças As nossas melhores lembranças As nossas melhores lembranças As nossas melhores lembranças